Olá pessoal, YouTube, eu sou o Priscila, no meu vídeo de hoje, estou aqui com mais uma vez de volta no MTA para mostrar para vocês mais um pouquinho daquele outro servidor que eu trouxe em outros dois vídeos para quem não viu, está aqui na descrição. O primeiro eu mostrei para vocês as partes que tem aqui, né, de serras e tal, para tu ir com caminhão, para quem gosta, estradas extremamente perigosas, e também mostrei para vocês um pouco dos carros brasileiros que tem no servidor, e agora eu vou mostrar para vocês em outro vídeo, nesse aqui, né, eu acho que esse aqui é um vídeo, tá? Nossa, mano, tem um carro batendo aqui, o que é isso, mano? Enfim, é um pouco dos caminhões então, beleza? Vamos dar uma olhada então aqui nos caminhões, nas coisas tudo da vida, e vamos lá, Giovanas e Genivaldos. Deixa eu descer aqui na praia, porque eu sou deselegante mesmo, né? Seria uma pena se morresse, linda. Vamos vir aqui, está de noite, cara, está escuro. Olha, mano, tem um helicóptero aqui, eu nunca vi um helicóptero, mentira. Tem um cara aqui, mano. Oxe, foi embora. Enfim, vamos dar uma olhada aqui então. Ó, nossa, velho, o outro chegou na elegância, né? Vamos criar veículo aqui, vamos vir aqui em caminhões e carretas, e tem vários aqui, galera. Obviamente não vou mostrar tudo aqui, né? Mas é só para vocês terem uma ideia, tá? Eu vou escolher algum aqui, deixa eu ver, mano. Acho que esse aqui é clássico, né? É Scania, acho que é assim que fala. Estou falando em português, obviamente. Vamos criar aqui e vamos ver, cara. Olha, Giovana. Bonitinho esse caminhão, cara. Eu entendo um pouquinho de caminhão, tá? Acredito. Ah, cara, por causa de um canal no YouTube, para quem gosta de caminhão e tal, ele mostra as estradas dos Estados Unidos e tudo mais. Eu assisto muito o canal dele, cara. É vlog de 18 rodas, eu gosto, não ia assistir. Eu acho legal. Enfim. Olha, bonitinho, cara. É empolgante e bem louco, mano. Só precisa de uma carga, né, linda? É. Mas, né, a gente está olhando esse caminhão, cara. Vamos vir aqui para o claro. Aqui tem, aqui é a praia, tu vai colocar a barra praia, tu vim para aqui. Aqui tem um posto, ó. Aqui em cima, eles modificaram, obviamente. E tal. Tem ali o preço, olha. Cadê o preço? É, mano. Não dá diesel. Nossa, cara. Eu quero mudar para essa cidade aqui, mano. Que diesel barato. Que diesel elegante. Enfim, vamos dar uma voltinha aqui com ele. É legal, cara. Muito bem feito, né? E como eu falei no outro vídeo dos carros brasileiros, esse daqui também são modos, obviamente, que tu é só baixar as coisas do servidor no MTA e já era. O servidor está na descrição e tu vai poder jogar aí com vários veículos BRs, né? Entre caminhões. BRs? Veículos modificados, né? Porque brasileiro nenhum é, né? Nenhuma empresa é daqui. Mas, enfim, vocês entenderam, né? Eu acho que não tem, não. Empresa brasileira tem. Essas conhecidas, pelo menos, não é. Isso eu tenho certeza. Enfim, deixa as tretas para lá, né? Ó, vamos ver. Vamos mexer nele aqui. Ver o que dá para a gente modificar. Bonitão, cara. Eu achei bem louco, mano. Bem louco. Pena que eu ainda não descobri como é que coloca aqui em câmera... Câmera lenta não, mano. Avisou a primeira pessoa. Infelizmente, eu não consegui colocar ainda, cara. Deixa eu vir aqui em tunar. Vamos... Ah, tá. É a mesma coisa aqui, então, dos carros, né? Vamos colocar o nitro. Vamos colocar uma hidráulica. E vamos modificar aqui a roda para essa. Olha. Ficou elegante, mano. Ok. Vamos colocar uma pintura aqui. Olha. Deixar o vermelho, cara. O vermelho ficou bonitão. Né? Olha. Deixa eu sair aqui. Deixa eu ligar o farol, cara. É, farol ligado. Beleza. Olha. Que da hora, mano. Deixa eu afastar a câmera. Olha. Visão aérea. Comandante Hamilton. Olha. Bonitão, cara. Da hora. Muito da hora, mano. Imagina para quem gosta mesmo de caminhões, né? Deve ficar doidinho com uns bagulhos desses. Muito da hora. Tem tudo aqui, velho. No servidor. É só eu ser feliz. Muito legal esse caminhão aqui, cara. Ai, meu Deus do céu. Nesse aqui não, cara. Eu quero não. Eita. Por isso ele dirige muito bem, né? A gente é pura, né? Habilidade e o recalque passa longe. Deixa eu ver. A gente passou ali por umas... Aqui tem. Se eu queria passar. Quebra a mola. E a galera continua me zoando. Quebra a mola é lombada, gente. Para mim. Olha, mano. Como ele está com hidráulica, né? Eu tunei ele. Então ele está com nitro ali. E... A hidráulica e tal. Saiu até uma hidráulica dessa para o GTA V. Eu acho que vocês já viram no canal. Ou vão ver. Não sei o dia que vocês estão vendo esse vídeo. Mas olha. Muito da hora, cara. Muito da hora. Vamos ver os caminhões que tem aqui. Vamos sair aqui. Deixa eu sair desse. E dar uma olhada em outro aqui, cara. Deixa eu ver. Óbvio, mas isso aqui tudo é moda, né, galera? Vocês estão ligados nisso, né? Deixa eu ver, ó. Algo baú aqui, mano. Eu não sei, cara, de baú. Baú eu não... Eu já não entendi caminhão. E baú lascou, né? Deixa eu ver aqui. É... Tampa alta. Que moda é isso? Vamos ver. Ah, Giovana. Aqui é as cargas, né? Ah, entendi. Vamos pegar, então, uma coisa elegante aqui. Deixa eu ver. Cargo baú. Mix do bicho. Vamos ver. Que bexiga é isso? Eita, Giovana. É um baú também, né? É um baú, cara. Tá bem escuro, tá? Porque o lugar que eu tô é escuro mesmo. Ó, mano. Um baú. Ó, cara. Que a Priscila criou os dois ali e ficou um dentro do outro. Então, pode ligar o som no M. Mesma coisa ali do veículo. Bonitinho, velho. Ó, que baúzinho elegante. É, mano. Como eu mostrei pra vocês, tem as carretas, né? E tal. E os baúzinhos. Tem caminhão mesmo. E etc. Bem da hora, cara. Pelo que eu vi, ele tem ônibus também, empilhadeira. Tem um modo de coisa pra você usar e jogar. Muito da hora, cara. Esse aqui é um mix do bicho. Ai, cara. Eu perguntei não falar os nomes das empresas. Nossa, mano. Olha que da hora. Olha, Giovana. E é isso? Olha, cara. Eu já tinha esses tipos de carro. Eu já vi aqui, cara. A galera, tipo, principalmente da feira, sabe? Da cidade, tipo, transportando as coisas e tal nas carretas. Agora aqui tá todo rebaixado pra frente, né? E tal. Da hora, mano. Da hora, ué. Tem até um detalhe de moda e é problema, né, mano? Os caras colocaram até, tipo, como se fosse uma cordazinha segurando a carga, ó. Muito da hora, mano. Muito bem feito, né? E tal. Obviamente, se colocar aqui e tunar ele, até aqui no servidor mesmo e tal, fica da hora, ó. Vamos vir aqui. Tunar. Vamos colocar as coisas aqui. Clássica. Que eu tô adicionando sempre. E tal. Hidráulica. E mudar aqui a roda. Sei lá. Ok. Deixa eu vir aqui em pintura e colocar uma coleatória. Beleza. Vamos ver. Como é que ficou? Coisa ridícula, cara. Priscila é muito ruim pra escolher cor, mano. Vamos ver aqui. Ele passando no quebra-mola. Ó, que elegância. É, mano. Tá todo rebaixado pra frente. É o peso pra frente, né? Não sei, cara. Seria o peso da carga? Não sei. Vocês que vão falar aí. Ele tá todo mole. Como minha mãe fala, que tá com hidráulica. Bem da hora, cara. Bem da hora. Bem legal. Pra quem curte aí. Galera, olha esse daqui, mano. Que irado. Olha isso. Melhor, cara. Muito show, mano. Não é? É Scania. Isso. Olha. Tipo, ele tá transportando ali. Então, aquela... Aquele extrator, né? Trator. Isso é o extrator mesmo. Olha, mano. Muito show, cara. Achei muito da hora. Ó. Obviamente, aqui eu não mexi nada no caminhão ainda, tá? Tá normalzinho, como eu peguei. Olha. Muito bem feitinho, cara. O extrator aqui em cima, mano. Tô bestinha, na moral. Achei muito lindo. Muito lindo mesmo. Muito show. Ó. Muito bonitinho, mano. Que animal. Muito da hora, cara. Vamos ver aqui. Aqui é... Muito em cima. Mas muito show. Muito legal, cara. Vamos vir aqui? Vamos modificar aqui o veículo, cara. Colocar as hidráulicas, o nitro. Isso aqui. E vamos mudar a roda aqui pra qualquer uma. Sei lá. Ok. Deixa eu ver. Olha. Nossa, mano. Como ficou a roda ali? Não modificou, não. Aquela próxima da traseira. Deixa eu vir aqui em pintura. Se eu modificar essa cor, olha, mano. Acho que um branco ia ficar bonito esse caminhão. Sei lá. Olha, tem uma cor da delícia, né, cara? Laranja. Laranja é sempre bonito, cara. Vamos deixar laranja mesmo. Ficou bonito, mano. Olha. Fala aí, mano. Priscila tem bom gosto, cara. Esse caminhão. Ficou muito da hora, mano. Muito bonitinho. Tá aí, galera. Enfim. É só uma pequena amostra pra vocês do que tem aqui no servidor, tá? Vocês podem entrar aí e conferir. É... Como foi pra vocês, tem as cargas também. Deixa eu mostrar a carga, cara. Pera aí. Ó, galera. Aqui, ó. Peguei uma carga e aquele caminhão que eu mostrei pra vocês no início do vídeo. E vou pegar... Tentar pegar aqui a carreta. Calma aí, cara. Priscila é meia noob. Olha. Deixa eu pegar aqui. Peguei qualquer um aleatório, tá? Peguei, cara. Agora foi. Olha. Que da hora, mano. Bem legal, galera. Mas, enfim. Tá aí. Pra quem curte, pra quem gosta desse tipo de modificação, esse tipo de servidor. Tá aí na descrição. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, como sempre, não esquece de deixar aquele like aqui, aquele favorito. E, enfim. É isso aí, né? A gente se encontra, então, no próximo vídeo. Tchau. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho